Esta ladainha foi composta como meditação para o período quaresmal. Seu foco está em passagens penitenciais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai Santo, ouvi-nos. Pai Justo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Deus, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, tende piedade de nós. Que destes a lei no monte a Moisés, após quarenta dias de jejum, tende piedade de nós. Que, pelas preces de Moisés em jejum, perdoastes os pecados ao povo, tende piedade de nós. Que protegestes Daniel em jejum, na cova dos leões, tende piedade de nós. Que perdoastes os ninivitas, que jejuaram e a vós clamaram, tende piedade de nós. Que livrastes da destruição da cidade, os ninivitas, por fazerem penitência cobertos de sacos, cinzas e cilícios, tende piedade de nós. Que perdoastes o pecado a Davi, que se confessou e mortificou no cilício, tende piedade de nós. Que atendestes e confortastes Judite, coberta de cilício e prostrada nas cinzas diante de vós, tende piedade de nós. Que salvastes Jonas, que a voz clamava do ventre da baleia, tende piedade de nós. Que livrastes do exército, do assírios a Ezequias, que coberto de sacos, cinzas e jejuns, junto com o povo, os invocava, tende piedade de nós. Que fizestes estar em jejum, encontrar graça aos olhos do rei, tende piedade de nós. Que libertastes do patíbulo a Mardoqueu, que em sacos e cinzas, vos invocava, tende piedade de nós. Que viestes em socorro dos macabeus, que jejuavam e cobertos de sacos e cinzas, vos invocavam, tende piedade de nós. Que vos manifestastes no templo a Ana, perseverante em jejuns e orações, tende piedade de nós. Que revelastes muitos mistérios aos profetas, que jejuavam e se mortificavam, tende piedade de nós. Que atendestes os sacerdotes, que em cilícios rogavam pelo povo e ofereciam sacrifícios, tende piedade de nós. Que, por quarenta dias e quarenta noites, jejuastes no deserto, tende piedade de nós. Que por vossos apóstolos instituístes o jejum quaresmal, tende piedade de nós. Que iluminastes a Paulo após três dias de jejum e oração, tende piedade de nós. Que perdoais os pecados aos homens pela penitência, tende piedade de nós. Que nós escolhestes e temperastes no caminho da humilhação, tende piedade de nós. Que dais lugar e tempo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Que castigais todo filho que acolheis e amais, tende piedade de nós. Que não quereis que alguns pereçam, mas que todos se convertam e arrependam, tende piedade de nós. Que alcançastes por vossa graça a Mateus, ainda sentado na coletoria, tende piedade de nós. Que fizestes sair justificado o publicano que batia no peito, tende piedade de nós. Que recebestes paternalmente o filho pródigo, que a vós retornara, tende piedade de nós. Que fizestes manar uma fonte de água viva para a mulher samaritana, tende piedade de nós. Que acolhestes os publicanos e pecadores e com eles comestes, tende piedade de nós. Que amaria a Madalena, porque muito amara, muitos pecados perdoastes, tende piedade de nós. Que olhastes benignamente para Pedro, que três vezes vos negara, tende piedade de nós. Que recebestes no paraíso, o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Que tirais a iniquidade, os crimes e os nossos pecados, tende piedade de nós. Que para afastar a vossa ira, nos mandastes chorar, vestir-nos de cilícios e cobrir-nos de cinzas, tende piedade de nós. Que vós, a piedade de todos, os que, em jejuns, choros e lágrimas, se convertem a vós, tende piedade de nós. Que após a penitência, não mais vos recordais de nenhum de nossos pecados, tende piedade de nós. Deus, misericordioso e pronto para nos perdoar, nossas malícias, tende piedade de nós. Sede propício, perdoai-nos, Senhor. Sede propício, ouvi-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todo perigo da mente e corpo, livrai-nos, Senhor. De bebedeiras e intemperanças, livrai-nos, Senhor. De toda impureza e torpeza, livrai-nos, Senhor. De iras, rixas e discórdias, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e indolência, livrai-nos, Senhor. De toda impenitência e dureza de coração, livrai-nos, Senhor. De uma morte súbita e desprevenida, livrai-nos, Senhor. Da condenação eterna, livrai-nos, Senhor. Por vosso batismo e santo jejum, livrai-nos, Senhor. Por vossas três tentações, livrai-nos, Senhor. Por vossa sede e fome, livrai-nos, Senhor. Por vossos trabalhos e dores, livrai-nos, Senhor. Pela tríplice sentença de morte contra vós proferida, livrai-nos, Senhor. Por vosso tremendo e cruento sacrifício na cruz, livrai-nos, Senhor. No dia da ira e da calamidade, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que vos digneis conduzir-nos à verdadeira penitência, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que possamos produzir dignos frutos de penitência, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que mereçamos chorar dignamente os nossos pecados e alcançar a vossa graça, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que vos digneis purificar por este sagrado jejum e livrar de toda iniquidade a vossa igreja, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que vos ofereçamos sempre os nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que nos concedais entrar pelas tribulações do tempo presente na glória futura, nós vos rogamos, ouvir-nos. Para que vos digneis atender-nos, nós vos rogamos, ouvir-nos. Filho de Deus, nós vos rogamos, ouvir-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Chorem, ô sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar. Tende piedade, Senhor, tende piedade do vosso povo. Não nos trateis segundo os nossos pecados, nem nos castigueis em proporção de nossas faltas. Ajudai-nos, ó Deus nosso Salvador, e pela glória do vosso nome, Senhor, libertai-nos. Sede propício, Senhor, aos nossos pecados, por vosso santo nome. Senhor, ouvi a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tende piedade dos penitentes. Sede propício aos suplicantes. Deus eterno e concedem-nos os benefícios de vossas misericórdias. Para que estes jejuns sejam remédio de mente e do corpo, para todos os que invocam o vosso nome e deploram os próprios crimes perante a vossa clemência. A fim de que todos os que vos invocarem, pedindo a remissão de seus pecados, encontrem saúde de corpo e de alma. Deus eterno e alcancem na eterna bem-aventurança, o prêmio prometido aos que fielmente vos servem. Deus, que criastes admiravelmente o homem e mais admiravelmente os redimistes, dai-nos resistir com mente forte às seduções do pecado e servir de coração sincero a vossa majestade. Ouvir clemente, nós vos pedimos, Senhor, as preces do vosso povo, a fim de que os que justamente somos afligidos por nossos pecados, pela glória do vosso nome, sejamos piedosamente libertados. Deus, que não desejais a morte, mas a penitência dos pecadores, olhai benignamente para a fragilidade da condição humana e assisti com piedade benigna os nossos esforços, a fim de que por vossa grande misericórdia alcancemos felizmente o perdão de nossos pecados, a constância no vosso serviço e o prêmio prometido aos perseverantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, ouvi minha oração e chega até vós o meu clamor. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor.